E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma jogatina da Fiel. Mas antes eu quero falar uma parada pra vocês. Eu tô bem desanimado, galera. Nessa última semana eu não consegui ter uma internet decente, nem um dia, não consegui nem subir os vídeos, cara. Na verdade, esse vídeo que tá subindo, que você tá vendo, eu não sei quando que eu vou conseguir subir ele. É bem provável que seja no sábado ou no domingo, se a minha internet melhorar. E também por causa disso eu não tô fazendo minhas lives lá no Twitch. Mas enfim, hoje eu tô gravando só com a luz que tem da câmera pra ver se fica mais maneiro. Vão deixando as dicas aí nos comentários, qual é a configuração de luz que você tá achando mais legal, de qual vídeo, pra que eu consiga me basear e faça uma coisa bacana pra vocês que assistem. E eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay que continuam fortalecendo a criação de conteúdo no canal todo mês. Se você quiser virar apoiador, é só ir no PicPay, procurar por Aftermath BG, escolher qualquer dos planos disponíveis que você já ajuda a gente absurdamente e participa de sorteios semanais. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e uma loja virtual. Então você pode ir na loja virtual comprar, que o Lucas despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz umas camisas iradas, a bolsa que eu sorteio mensalmente aqui no canal pra quem é apoiador. Irmão, um monte de coisa bacana pra você poder cuidar dos seus jogos. E a Gorilla 3D, que faz um monte de componente 3D irado pra você botar no seu jogo e deixar ele bonitão, pimpado em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os apoiadores do Aftermath. e vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já curte, que ajuda absurdamente na divulgação, e clica no sininho pra receber notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Então parte o gameplay e veja a aula que eu dei jogando Lagreja. Ah, tem, 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 tem. Veio, veio, veio a azeitona. Só falta isso. É que cada uma só vem uma, né? Cada uma só vem uma. É, acaba assim aqui. Falei merda. Agora eu tô lembrando desse jogo. Realmente eu joguei. Sim, claro que você jogou. Todo mundo lembra disso. Só você que não. Agora? A gente começa sem nenhum good, né? É, o primeiro turno você joga duas cartas. Depois você só pode jogar uma carta. Ah, tá. Eu tenho que confirmar que eu coloquei. Aí depois o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar ligado que a última partida que eu joguei eu esqueci de ativar todos os trabalhadores. Então quando vocês tiverem trabalhador lá embaixo, fica ligado nisso. E se aparecer algum aviso, tem certeza? É porque... Trabalhadores não, meu filho. Trabalhadores aonde? Quando você botar trabalhador embaixo, nessas divisões de baixo, sabe qual é? Vamos lá. Olha o teu tablo, Guilherme. Tá vendo o teu tablo? Ah. Então vamos lá. Na parte de cima, que é a parte de... Cada carta vai entrar num espaço desse, tá? Na parte de cima é o seu mercado. É as coisas que você vai botar para vender. Aí você vai entrar no mercado lá no tablo principal. Depois a gente explica lá. Na parte de baixo, que é o meio da carta, são trabalhadores. Se você botar uma carta ali, você vai ganhar aquela habilidade durante o jogo. Algumas podem ser usadas mais de uma vez, outras só podem usar uma vez. A cor das coisas tendem a indicar quando é que você pode usar ela, tá? Se você usar a carta à sua esquerda, você vai criar um campo de produção. Aí você vai plantar oliva, vinho, uva ou cevada. Se a carta entrar à sua direita, você vai expandir a sua fazenda. Só que para você botar à direita, você tem que pagar um custo. Esse custo é o que está aqui em cima, à direita. No custo superior direito. A primeira carta custa um recurso qualquer. A segunda carta que você vai botar lá custa dois recursos diferentes. A terceira custa três recursos e assim por diante. Entendeu? Você começa com um recurso especial, que é essa caixinha. Essa caixinha é um coringa. Ela vale quase tudo no jogo. Mas ela fica aí, eu não perco ela não. Você usa. Ela é consumível. Se você usar ela... Essa parte é óbvia que eu sei. Minha pergunta é, se eu não consumir, ela fica aí, né? Fica. Não, tudo no jogo fica. Nada degrada no jogo. Se você tiver a oliva ali guardada, durante um tempão, ela fica lá o jogo todo. Você não perde. Outra coisa, Guilherme. Na sua fazenda, aqui nesse jogo tem ações livres, que eles chamam de ações que você pode fazer a qualquer momento. Tem que tomar cuidado com isso. Você pode comprar produtos. O custo é o que está escrito do lado da fazenda. Então, por exemplo, a oliva que você vai comprar custa três. Aí ela vai vir para o seu armazém, que é onde está marcada a oliva. Se você vender, ganha um. Você pode vender que você ganha um. É o que está no armazém. Entendeu? Nunca a produção vai da fazenda, do campo, para o armazém. Ela tem que virar comida. Se você não gastar, fica ocupando espaço ali. É. Bom, no primeiro turno é só as cartas, você não faz mais nada não. Tem que passar, né? É porque você tem esse anytime action. Você tem aquela ação a qualquer momento. São ações de comprar, fazer. Sim, senhor. Sim. Esse jogo vai ser lento. Todo mundo vai ficar desenhando hora nesse jogo. Nossa. Isso vai ser foda. Eu já passei. Eu já passei. Eu acho que não é passar, mas ele não está... Você vai ter que passar várias vezes. Ah, ele vai passar cada turno, né? Ele vai passar cada fase que você pode fazer coisa. Isso. Aí agora, até chegar a parte agora que vai ser o de compra de telhado. Comprar um telhado. O telhado, Guilherme, é o seguinte. Você tem cinco telhados que você pode botar na sua fazenda. São esses espaços abertos na parte de cima. E vão ter seis telhados disponíveis durante o jogo. Quando você compra um telhado, ele vai sempre te dar uma habilidade. São essas habilidades que estão aqui em cima. A primeira habilidade, por exemplo, é ganhar um porco. A partir daí, cada telhado que você botar, você vai ganhar a quantidade de pontos que está no telhado. O primeiro não te dá nada, o segundo te dá um ponto e assim por diante. Nossa. Passa, Henrique. Não, eu vou comprar um telhado. Eu não entendi essa ordem. Eu pensei que eu fosse o primeiro. Não, eu sou o first player. Gozado, eu estou em cima da parada. Tu está embaixo. Mas enfim. Você sempre está em cima. Você sempre é o primeiro. Caraca, será que eu dei passar? Pode ser também. Pô, mas aí você é o último. Todo mundo tem que dar passada. Os dados ainda não foram rolados, né? Não, cara. Isso é a primeira fase. Não sinto que você está falando de comprar telhado. Não é agora. Sim. É, para mim, apareceu. E o meio da Routemar pode comprar uma ficha de telhado. Ele deve ter postado uma carta na mesa que permite ele fazer isso. Não, não, não. Estamos na fase de comprar telhado. É na fase de comprar telhado. Escolhe o teu aí, compra Henrique. Eu só estou achando estranho que eu deveria ser o primeiro, mas... Segue o baile. Comprei. Agora você passa, né? Agora eu acho que é. You may pass or perform anytime action, tá? Agora o Guilherme compra. É, ele está vindo ao contrário. Eu não entendi. Não, não é porque ele está vindo ao contrário. No primeiro turno, a ordem é diferente, Fabrício. Está no manual. No primeiro turno, a compra de telhado é o inverso. Isso. Isso aí. E o jogador, realmente. O Fabrício é o primeiro, o Márcio é o segundo, o Guilherme é o terceiro e eu sou o último. É a compensação de turno, né? Sim, sim. É a compra do telhado. Depois vira uma guerra isso aí. É, depois é... Não, e depois é na ordem que está dos chapéus, né? Os dois. Da ciência. Uma vez que você compra o telhado, como é que ele é posto na mesa? Ele fica na mesa. Ele já vai direto lá. Ele já vai direto. Aí, a qualquer momento, você pode clicar nele, eu acho. Aí eu não sei como é que o jogo funciona, mas no jogo normal é. A qualquer momento, você pode escolher virar o telhado e fazer a ação que está nele. A corzinha do fundo diz em qual momento você pode fazer. Se você clicar na guia do jogador, ele vai te dizer qual é a cor e qual fase é. Alguns telhados podem ser feitos a qualquer momento. Por exemplo, o do porco e o da cárcere, eu acho que a qualquer momento. Deixa eu ver. Ficou o telhado, não? Não. Ah, tá. Tu gastou para fazer a expansão, né? Tá. Você precisa passar aí. Eu esqueci que o dentro dos recursos que ele considera dinheiro é um recurso. O ponto também é recurso, né? Pode queimar, né? Para construir. Pagar. Funciona. Cara, esse barulho é um inferno. Tá. Agora, Guilherme, tá vendo que apareceu o jornalamento de dados ali em cima? A gente vai escolher o que a gente quer. Tá? Cole 2. E 1 que sobrar, todo mundo vai fazer. É, o que sobrar, todo mundo vai. O Fabrício pegou um dado de 1, é isso? É, de 1 que ia pegar um porco. É, vamos lá. Lá em cima, no tabuleiro, Guilherme, tem lá os dados de 1 a 6. O dado que você pegar, ele vai te dar aquela... Por que ele deixou outros dados? Então todo mundo pode pegar para... Não, não. Você pega um. Você pega um, eu vou pegar um, o Henrique vai pegar um, aí até a cabeça volta. Isso. Beleza. Vai e volta. Tranquilo. Quando a gente joga a carta é no início, né? A primeira coisa que a gente faz é jogar a carta, né? É, no início do próximo. Mas se você pegar agora, você joga a carta agora. Não, sim. Que é o 2. Processamento é o que mesmo, hein? Deu branco aqui. Processamento. Processamento é a estrelinha. E o que que é isso? Processamento é transformar um produto bruto num produto melhorado. No caso, por exemplo, é transformar o porco em bacon, transformar vinho em uva, desculpa, uva em vinho, transformar oliva e aveia e comida. É trigo e azeite. É botar nas casinhas vermelhas, Marcio. É a forma que você tem de conseguir fazer as palavras funcionarem. É, e vender mais caro, essas coisas assim, entendeu? Os contratos mais bolados fazem isso, entendeu? É, tem produtos evoluídos. Tá, agora o Guilherme tem que escolher um dado. Os que tem barrinha, Guilherme, é o, tá? Só pra você ficar ciente. Você pode passar nessa hora? É porque você tem que pegar, porque ele fica com o passar, porque você pode fazer ação grátis, ele fica berrando no teu ouvido, até tu clicar no passar. Por exemplo, eu tô esperando você clicar no passar agora. Tu escolheu o dado, vai pedir pra pegar o benefício. Não, agora eu pego de novo, né? Tu tem que clicar na coluna. Agora eu pego outro dado. Ele baixa o dado e você clica no benefício que você quer pegar. Você tem que clicar no benefício também. São duas coisas que tem que fazer. No dado e no espaço. E o May Take, aí eu clico agora no espaço onde eu vou fazer o negócio. É que você vai pegar. É, tu pega... Essa parada aqui tá meio zoada, né? Não basta só pegar o dado. Tem que clicar nos dois. Sim, sim, não. Beleza, entendi. É diferente. Você tem que escolher. Sim, sim, sim. Aí tem que ver aqui o que me interessa agora. Ok. Beleza. Foi. Aí agora ele tá dando update e agora eu posso passar. Já que não quer fazer any time action. Tem que fazer o quê, Fabrício? Ah, Guilherme. Se você tiver dois porcos na fazenda, tem um momento que eles criam um terceiro porco, tá? Só que pra você ter esse terceiro porco, você tem que ter um espaço. Senão você perde, tá? E onde é que estão os espaços? Espaço é uma carta que você bota que é a expansão da fazenda. Se tu olhar as cartas da tua mão... E do lado direito... No lado direito inferior na tua fazenda tem uma casinha com um porquinho ali. Tem o menos 5 e o mais 3. Tá vendo? Menos 5 e mais 3, tá. Então, aqui tem dois espacinhos, tá vendo? Não. Caraca, cara. Tem o menos 5, um porquinho e um mais 3. Em cima disso tem dois espaços. Ah, tá. Entendi. Aqui você tem espaço pra dois porcos. Se você fizer a expansão aqui na lateral disso aqui, você pode botar espaço pra mais porquinho. Ok. Só que só pra não ferrar a tua estratégia, você sempre cria um porco, tá? Você pode ter 50 porcos na sua fazenda, só vai criar um. Só pra te avisar. Não dá pra fazer um cara a nada. Quando for fazer a entrega agora, que é a parte que tem que ficar bem ligada nisso aí. Se você pegar o burrinho, tu faz a entrega, que é pegar um produto teu e botar numa carroça. Eu tenho produto meu? Não, você não tem carroça. A melhor coisa pra você fazer é pegar dinheiro, que é a segunda opção do burrinho, ou pegar chapéu pra subir na posição de siesta aqui do lado. Que é a ordem do turno do próximo e você ganha ponto de vitória quando passa. Isso aí. Ah, aí você pega... Não tem que ter pego dinheiro, Guilherme. Fica pra próxima. Fica pra próxima. É aquele que me ferrou. Bônus. Esse dado ia ser lindo pra mim. Volta o jogo, Guilherme. Volta pra deixar o Henrique ganhar. Sim, com certeza. Sim. Não desloga. Puxa o cabo aí do... Eu posso fazer a evolução do cara a qualquer momento, né? Desde que eu tenha dinheiro, não é isso? A evolução do cara como assim? É, o produto. Pegar a caixinha e transformar assim? É tipo transformar vinho em uva. Uva em vinho. A qualquer momento, né? Ele é uma... Ele é uma daquelas ações extras que você tem lá. Uma daquelas ações que eu posso fazer a qualquer momento. Ação livre. Uhum. Ok. Agora tudo vai ter que fazer junto quando o Henrique passar. Calma aí. Tô fazendo ações de qualquer momento. Acho que foi. É isso aí. Esse burro, se você não tiver nada para entregar, não serve de nada, né? Não. É, mas você pode entregar nas casinhas lá em cima. A gente nos explicou isso para o Guilherme. Não. É, vamos lá. Guilherme, lá no tabuleiro principal. Além de você entregar os produtos que estão no seu tabulô, você também tem seis prédios aqui em cima que você pode entregar as coisas. Tá vendo? no tabuleiro principal? Estão abertos? Estou vendo só três abertos. O resto do Brasil. Não, são seis. Tem três abertos. Tem três fechados que eles vão abrindo de acordo com o jogo. O primeiro é botar dinheiro, mas também tem que ter burrinho para levar. O do meio é produto manufaturado. O de baixo, produto bruto. E os outros são caixas. Cada um aqui tem uma linha. Cada linha pertence a um de nós, tá? Então, ninguém bloqueia ninguém aqui. O primeiro a pessoa a completar uma linha pega o ponto de vitória aqui e libera o espaço. E toda vez que você completar uma linha aqui, você pega esses tokenzinhos que estão nos prédios do lado, tokens azuis, e esses tokens te dão habilidades extras, funções extras, algumas coisas assim. O azul é toda vez que você recebe incoming. É quando você vai receber as coisas. Se você tiver esse tokenzinho azul durante o incoming, você ganha essas coisas. Entendeu? É o que tem um raiozinho. Todo mundo agora tem que pegar esse dado, né? Ou você faz uma entrega ou pega dois dinheiros. Não, não, sim. Mas ele não faz automático. Todo mundo tem que escolher. Não, tem que escolher. Não, tem que fazer na ordem. É que essa fase é na ordem. É, essa continua sendo na ordem. Caralho, bateu o som. O Lohani pegando benefício dela. Raio lazy. Só cabe um produto por cada Paranauê aqui. Como assim? Só cabe um produto por cada espaço. Cada espacinho desse é um só. Isso. Não, não, não. O depósito que você está falando do lado que vem da fazenda? Do lado esquerdo? É, do meu tablô. O meu tablô. Se eu fizer azeitonas, eu posso fazer duas, três, cinco azeitonas ou tem que fazer uma... Transformar em comida? Pode ter quantos quiser ali dentro. Na comida posso ter quantos quiser. E na azeitona também. Também. Se você colher de fora. Você tem que lembrar o seguinte. A ação é que você tem o limite, que é o que você tem de espaço na plantação. É. Foi. Beleza. Agora a gente vai escolher, Guilherme? O donk. É. O burro é a quantidade de entregas que você vai fazer e o chapéuzinho é o ponto que você sobe na trilha de siesta que tem ali do lado. Tá? Só que isso é consumido, tá? Uma vez que você usa, ele vai ser descartado naquele turno. Ele só volta dois turnos na frente. Tá. O donk eu posso usar quando? Quando você revelar essa cartinha pela ordem de turno, você vai fazer as entregas. Você tem que ter produto para entregar primeiro. Tá. Se você não tiver produto, você vai ter que pegar aí a que dá mais chapéu. Entregar produto, eu entrego eles aonde? Ou lá em cima, na casinha, ou no contrato que você tiver no túnel do seu tablo. Eu não tenho contrato nenhum no túnel do meu tablo, é isso? Não tem. Por enquanto é que não. Não, não tem. Você não tem nada. A única coisa que você pode fazer é pegar comida ou porco e entregar lá em cima. Você tem uma casinha lá em cima que recebe comida. Não recebe porco porque você não tem porco. Eu quero alguma coisa para fazer isso não. Quando você completar ali, você ganha um ponto de vitória por ter feito o primeiro e mais um ponto de vitória para abrir o próximo que estiver fechado. E o Thayl, da casa. E o Thaylzinho de poder. Nesse caso, o Thayl te dá um porco, te dá uma entrega e uma fiesta. E ponto, para onde você está no fiesta. Escolha um mercado para porco. O jogo online, ele ajuda muita coisa. Mas, cara, tem que ter um monitor grande. Chegar no monitor na tela do laptop é muito... Ele fica pequeno, então tem que ficar subindo e descendo muito. Na tela grande também, filho. Ele não ajuda muito. Esse daqui, esse daqui, não tem jeito. O espaço vazio para caralho pela direita. Agora eu fiquei bolado porque eu tenho uma parada aqui que quando você completar uma carroça de mercado, você pode devolver um produto entregue de volta para a fazenda. Eu entreguei. Isso é uma ação extra. Não, não é ação extra. Vai clicar no ação extra e vai clicar nele, na carta. Show de bola. Qual o produto que eu quero de volta? Eu quero... Eu quero porco. Isso aí. Consegue devolver o seu negócio. Agora eu passo. Vai lá. Fica. Tá me vendo. Tá me vendo. O negócio de comprar carta já passou, é? Não, cara. Não cabe nem o turno ainda. Você vai fazer a entrega agora. Se você quiser fazer... Você tem alguma habilidade que está deixando você comprar carta, Guilherme? Tá ligado. Eu tenho uma carta que deixa ele gastar dois de prata para comprar carta. Mas ele não tem nem dois de prata para gastar. Mas o jogo não considera isso. Ele te avisa que você pode fazer isso. Mesmo que você não possa. Ah, não. Eu já entendi, Guilherme. Tem uma fase que a gente... É a fase que a gente deve estar fazendo agora, provavelmente, que você pode gastar dinheiro para fazer entregas extras. Todo mundo já começa com pelo menos uma entrega extra. É. Você paga uma prata para ganhar uma entrega. O Márcio pode fazer até duas entregas extras porque ele botou uma cartinha ali com o portão. Tem. Ah, o Márcio. O Márcio pode fazer duas vezes. É tu, Márcio? Márcio. Esse de hora é... Como é que é? Passar a ação de qualquer hora é foda. Toda hora ele fica pipocando. Esse jogo vai ter que fechar atenção. Faz muito fácil. Não dá para ficar fazendo outra coisa aqui não. Senão vai travar o jogo. O que eu posso fazer? Não vou comprar porque eu confio. Beleza. Agora vai começar de novo tudo. Começar o segundo que eu... Acho que eu tenho que fazer. Ah, é. Isso. se você é o último que eu quero fazer. É. Estou esperando atualizar aqui. Passar. Agora... Aí está aqui. Buy um ou passar. Ver, não vou comprar. Passar direto. Skip. E o negócio que tem passar ainda tem skipar, né, cara? É foda. O cara nem usa a mesma nomenclatura. É que esse jogo de você poder fazer assuntos simultâneos ele fica muito... ele tem que amarrar muito bem. Ele tem que se perde. Exatamente. You may play a card bar. O que? Before... Ele ainda te fala qual é a próxima ação, né? A gente está coletando. Não tem colheita. Minha fazenda é uma merda. Caralho. Tu pode tirar agora, cara. Sai lá na configuração. Não, não vou sair agora. Game option. Não, não tem como, não. Tem que esperar acabar, voltar lá para fazer a parada. É, lá na coisa. Porra, não é possível. Esse reloginho... O Guilherme tem que terminar a fase de colheita aí. Não tem muita coisa. Não tem nada no tabuleiro mesmo. Ah, Guilherme, o preço do telhado ele vai aumentando, tá? Ele é de acordo com... Percebendo agora. Ele é de acordo... Não, então, já vou te falar. Ele é exatamente o preço do turno, tá? Então, assim, vai ser um, dois, depois três, quatro, cinco, seis. E quanto mais tarde você fechar a entrega lá em cima, mais pontos de vitória você ganha. Você ganha pontos de vitória de acordo com a fase. Entendeu? Aí eu vou pegar quatro dinheiros aqui, Guilherme. Aí esses quatro dinheiros que eu peguei é para comprar esse telhadinho aqui do Guilherme. Fezou o telhado, né? Para pegar dinheiro. Como eu não tenho, eu vou ter que esquipar. Como é cinza ou verde? No money... Bom, agora rolar os dados. Agora eu vou escolher pela ordem de turno aí. É Guilherme, Márcio, eu, Henrique. Obrigado, Atena, pela raid, querida. Muito obrigado. Espero que você tenha comido bastante lagartos hoje lá na jogatina. Quem veio aí, ó, pela Ateninha, aqui a gente joga joga de tabuleiro, mas também dá tiro de vez em quando. Quando sobra tempo, a gente dá tiro. joga magic, faz umas magias. Obrigado pelo gank, querida. Bem, eu tenho que escolher agora aqui. A gente está jogando um jogo de tabuleiro que é de fazer fazenda, galera. É como se fosse fazendinha mesmo. Dois espaços no medidor de ciência. Só que eu vou disso. A gente vai de dois diferentes. Dois diferentes tem pacacete. Esse é meu primeiro pique, né? First pick. Vou de burrico. Vou de burrico. Vou fazer a entrega. Vai, passei. Passei. Agora é o Henrique. Sinto o prelo. Vai? Ah. Tem que confirmar. Confirma. É, tem que confirmar. Tá, eu vou pegar... Duas opções são boas. Uva e... Não, tem que ficar ligado, cara, porque para cumprir os contratos, não pode. Não, o dado não tinha muito o que escolher, mas os dois tipos diferentes tinha que dar uma pensadinha. Desculpa aí. Só que é incerto. Para agredir a sociedade heteronormativa patriarcal. Caraca. Aí cada tabuzinho desse aqui, galera, é a fazenda de cada um. Essa aqui é a minha fazenda, aqui embaixo é a do Márcio, aqui é a do Guilherme e a última é do Henrique. Tem um esquema desse de você botar das casinhas que não darem ponto, né? Não tem uma aleatoriedade de parada, não. Como assim, dar em ponto? Na hora que você compra as casas e cumpre os contratos, você vai botar umas tendinhas aqui, não vai? Sim, aí a tendinha de maior número abafa as tendinhas de menor número em volta. E quanto maior o número, mais difícil é o contrato, né? A recompensa é a mesma, vai ser uma caixinha daquela que te dá várias coisas. Mas o número é maior, significa mais ponto de vitória e mais influência. Mas aí, o jeito que está agora ali, tem dois verdes em volta do amarelo, significa que os verdes não estão valendo nada? Não, estão valendo. Estão valendo, porque eu cheguei depois. Isso é uma outra parada, a ordem de colocação influencia. Então, geralmente, isso é uma dica que eu estou te dando agora. Quando você vai botar a barraca, é bom você ser o último a chegar se você tiver com uma barraca baixa, sacou? Porque aí você já entra nas barracas altas, a baixa chega depois, tu bota uma barraquinha humilde ali e fica de boa, sacou? Confirma aí, Guilherme. Eu preciso de dinheiro, porra. Pergunta, o bagulho nunca mais desvira? O quê? O telhado? O telhado? É, usou, acabou. Não, usou o único. No final, tem um telhado que você pode desvirar um telhado existente. E durante o gank, o Kratos Jou seguiu a Aftermath. Obrigado aí, cara, pelo follow. Beleza, vou aqui. Calma aí, mulher, odeio essa porra. Ah, tu pegou o dado de quatro, né? Foi a azeitona. Ah, estamos agora na resolução do último dado que fui eu, né? Eu fui o último a resolver? Não, falta eu. Tá, fala. Boa noite, Aftermath. Boa noite, pessoal. Valeu, Leandro. Leandro, já conseguiu? Não consegue? O Leandro é o Leandro do Tissu Kids do Rock'n'Roll Memes, é, Galiano. Leandro. Ah, ele é. Faz tempo que não joga uma granja, né? Vem cá, conseguiu a chave do Valorante? Beleza, agora a gente tem que escolher o quanto a gente vai entregar. Agora é o burrico. Deixa o computador ligado de madrugada, vai assistindo de madrugada, bota na galera, bota no canal que tenha menos gente, porque é mais fácil de dropar. É tempo assistido. Mas aonde? Em live. A live de quem? De que esteja rolando o Valorante. Qualquer live que tenha rolando. Ah, beleza. Se você tiver uma, acho que é umas 12, 15 horas você consegue. Mas não é certo não, é randono. Ah, sim, imagina. Vamos jogar um COD quando acabar aqui antes de dar um estirinho. Cara, o Valorante, cara, foi sensacional. O Valorante eu consegui fazer a live hoje de tarde sem perder quadro nenhum. Zero estresse. É impressionante como o COD é pesado, cara. Mas o Valorante, cara, é particularmente leve. Tava vendo o negócio lá e é no osso parado. Old School mesmo. Ô, Lohane, Babalu, Raio Laser. Tô botando aqui pra ver, ué. Todos os jogadores devem escolher o marcado de burro. É só você conversar aí. Você tá marcado aí. Tem que escolher. Ah, tá. Eu escolhi. Ah, tá. Tu tava olhando o meu, né, pra ver qual foi o que eu escolhi, né, canalha. Ah, moleque. Isso é segredo. É qualquer um que tiver jogando o Valorante ou ele tem que ser parceiro ou alguma coisa? É de... O quê? Pra pegar aqui. É só você ter a sua conta da Riot ligada na sua Twitch. Conectada na sua Twitch. Tem que fazer essa conta. Ah, se tu não tem conta na Riot é esquece, cara. Faz isso amanhã. Até tu logar no servidor lá fazer. Isso é rapidinho. Me surpreende o Guilherme que já foi do STF. Do STJD. Né, Márcio? O Guilherme foi do STJD do League of Legends. Era juiz lá de expulsar os outros. Caralho. Porra toda. Não, eu tentei, cara. Mas quando eu tentei entrar ontem pro Valorante eu botava meu login e senha do Riot, beleza. Aconteceu aquela parada que o Gigi falou. Os caras pediram pra eu trocar meu login. Meu número de login. Só que aí eu botava login e senha apertava lá e ele ficava pensando tipo, ia me conectar. e não conectava de jeito nenhum. Aí eu tentei umas duas, três vezes e não rolou e eu falei ah, Dani, você tá em sua manhã. Tem que entrar em qualquer jogo aqui pra fazer uma senha? Twitch. Entra e deixa rolando. Não. Não, não. Pra criar a senha. Na Riot? É, porque não tem um lugar pra criar a senha, né? Tem que escolher um jogo e entrar. Ô, Besso, então é só pra entrar no canal de alguém que esteja streamando o Valorante e deixar lá. E largar lá. Deixar lá. O que que eu fiz? Vai pro e-mail isso? É, mas a chave vai piscar pra você na notificação lá em cima e vai aparecer pra você um e-mail. Vai receber um e-mail. Caralho, Marcos. Porra, você é o cara do dinheiro. Você pode, calma aí, você pode pegar um produto agrícola ou um porro. Eu não entendi o que aconteceu agora aqui. Ah, tá. Qualquer coisa que eu me consiga entregar eu pego. Tá, deixa eu pensar aqui que eu não tava esperando isso. Eu vou pegar um porro. Como é que estão meus contratos aqui? Passando. Aí tu deixa o som baixo. Se você zerar o som, não conta. Tem que deixar o som baixo. Só que conta sim, mas você tem que deixar a tela tem que ser única. Ela não pode ser uma aba, entendeu? Se você botar Chrome como única, ela aceita. Não, não. Porque você vai estar vendo. Eu fiz assim, eu fiz assim, queridão. Eu tinha aberto o som baixinho, eu tava trabalhando em outras paradas, ia lá olhar, voltava, ia lá, ia lá, voltava. Fiquei olhando o dia inteiro pra parar. Se não, ele expira? Como é que eu esquema? Não, se você tiver com o som zerado, mutado, ele não conta as horas lá. Não, entendi, mas se você tiver com o som zerado na tua caixa, mas não tiver zerado no aplicativo, segue o baile, né? Segue o baile, segue o baile. O que acontece? Essa parada conta aquele watch time quando você assiste os canais. Henrique, é você. Eu tô jogando. É porque ele tá com aquela questão de que eu tenho um helper que eu posso usar e ele fica perturbando, porque ele não sabe que... Ele sabe que eu posso usar na ação, mas ele não sabe que eu não posso usar porque eu não tenho um produto, entendeu? Pra fazer. Eu acho que eu tinha que entrar pro Rui pra equipe de desenvolvimento do Board Game Arena, só acho. Ah, ele fica perturbando. Opa, um espaço maneiro aí. Cozado, eu fui o primeiro a completar a paradinha ali e não escolhi qual liberar? Não, ele vai direto. Ele libera o do porco. Não é... Você não escolhe. É um, dois, três. Tem ordem. Se você for o primeiro, você pegou logo do porco. Mas por que ele liberou o porco? Você escolhe qual que vai abrir. Não, ele libera um, dois, três, cara. Você tem três prédios fechados. Cada prédio tem um número, tá vendo? Tem um X, um dois e um três. Quando você fechou o primeiro, ele liberou o primeiro tile. O primeiro tile era do prédio dos porcos. Isso é colocado aleatoriamente. Que é o seis? Bom, eu vou pegar um vinho. Não, vamos lá. Quando você fecha três prédios no jogo, você bota tiles em cima dele. Cada tile desse é marcado de um a três. Que é a ordem que esses prédios vão ser liberados. Ah, tá, tá. Quando você terminou aqui, você liberou o tile. Tô vendo o número. Tô vendo o número. Tinha esquecido disso. Ele não libera pelo... Você não escolhe. Ele escolhe o que vai fazer. Sim, concordo. Não, pera aí. Tá. É que essa ordem com que as coisas acontecem aqui no jogo, como ele fica te perturbando das coisas que você fazer, ele é meio... meio confuso. Aí eu ganho o negócio na hora. Escolher. Tá, tá. Beleza. Eita. Voltei. O repombo. Voltou matando todo mundo de surdez. Valeu. Vou deixar... Fica ligado. Obrigado. Vou fechar esse prédio. Eu estou esperto. Estava indo direitinho para fechar esse prédio. Agora o Guilherme que faz a entrega extra, se ele quiser. E uma vez completo o contrato, acabou? Não, aí você vai botar agora uma casinha lá em cima. O quê? De acordo com a pontuação. Na casinha. No mercado. Ah, não sei lá em cima. De acordo com a pontuação. Lembrando que a pontuação que você vai ganhar é o tile que você vai botar, tá? Mais a quantidade de tokens que você vai tirar em volta. E você tira o token com o que você botar abaixo. Por exemplo, se você botar no 4, 3, 2, sai fora. Entendeu? Os tokens que tiver no 3 e no 2, sai fora. Boa. Liberou lá os crates. Muito bom. Vai fazer crate difícil? Pá caralho. Cara, que eu nunca, eu acho que eu nunca consegui. Eu vou fazer a entrega extra. Pô lá. Inferno. Caralho, barulhinho de um capeta do inferno. Lohan de Babalua. Que demônio. Tá bom. O que falou se atualizou agora. Caralho. Bem, Guilherme. Tá bom, Eu tô otimistão contigo. Tô bem otimista. Que alto. Cachar. O custo de você botar uma casa com uma expansão, ele é qual, hein? É, a primeira é um produto qualquer, a segunda são dois produtos diferentes, a terceira são três produtos diferentes. Ué, ele não tá só? Seleciona ele, aí ele vai fazer, confirma lá em cima. Ah, tá bom. Por que eu posso pegar um produto agrícola? Eu não tô entendendo isso. Porque você pegou o Tayo Azul. O Tayo Azul quando você fechou aquele prédio que você fechou. Tá certo. Aí toda vez que tiver o Heaven, você vai poder pegar um. Esqueci completamente disso. Você vai pegar um produto a mais. Isso aí. Fiz merda, mas tudo bem. Claro que... Hum, 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 hum. Criação dos porcos, pode fazer. Hum, 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 hum. Quero. Agora os dados. Vou terminar, todo mundo, os dados. Ah, telhado. Ah, é, telhado. Beita, eu não vou comprar telhado de novo, ficar com telhado a mim. Ô, maldito dinheiro, que falta. Da puta. É. Esqueça dessa porra desse telhado. Tem dinheiro, não dá. Pula aí. Chegou em mim ainda, porra? Eu não sou do março. Tem que passar, passar, passar 500 vezes. Ô, bota terror não, filha da... Tem um jogo chamado Lagranjas, não se essa. Ué. Sou eu, sou eu. Eu vou... Vamos ver como é que vai ficar essa festa aí. Enquanto o Henrique escolhe, eu vou pegar mais água aqui. Escolhe. Eu escolho passar. Eu escolho das equipes. Eu escolho. Vai lá, Guilherme. É gostado. Passou, Guilherme? Não foi por falta, não. Acabei de jogar, né? Ah, tá. Velho, será que eu já tenho uma conta nessa merda, cara? Só pode ser. Eu já tenho uma conta nessa merda. Tem como outra pessoa estar usando o mesmo nome que eu. Agora é o bispo. Tem que escolher. Já tá nos dados, né? Já tá nos dados, sou eu. E é você que escolhe. Tá, qual foi o primeiro dado? Já pegaram quantos dados? Dois. Guilherme e o Márcio. Foi o quê? Por? Não, não saiu nem um porco. Foi dinheiro e... Dois produtos. E produtos. Agora, deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Passo. Cara, esse site da Riot Games é uma merda, caralho. Tá ligado que a gente tá ouvindo isso. Vai demorar mais ainda pra durar o pato aqui. Não, é que assim, o site não tem um lugar pra você mexer no seu login, sabe? Não tem, tipo, um usuário. Não tem. N lugar nenhum no site pra você configurar, pra você ligar. Você tem que entrar num jogo, por exemplo. Tá vendo, né, chat? Tenso, né? Não sou a última a escolher, não. Não, sou eu. Não, o Márcio já escolheu. É que pariu, calma aí. Ah, não. Calma aí, calma aí. É foda, porque aí você tem a habilidade lá de baixo. Isso. É. Sou eu? O bonde dos maculele. É isso. É isso. É isso. Vamos lá, Henrique. Não me decepcione. Porra, Henrique. Porra, Henrique. Ele tá investindo dinheiro pra mim, porra. Não consegui pegar nada. Calhei com isso aí agora. Ih, cara. O Henrique é o MST, né? Henrique é o MST. Tá revoltado. Isso aí. É revoltado. Daqui a pouco vai invadir o latifúdio do Guilherme aí. Ah, isso. Coisa de comunismo. Cara, se você bota uma casa de dois, você não vai tirar nada na mesa, né? Você ganha ponto por isso? Ganha porque você tem marcador na mesa. Mas você não tira nada. Todo turno você ganha um ponto pra cada marcador que tiver no mercado. Ah, tá. Só que... Agora é o Márcio. Ah, a impressão minha esfriou pra caramba no vídeo de André de hoje. Pra caralho, hein? Pô, a Rotei foi bonzão de dormir, mano. O senhor lá tá marcando 20 graus, cara. Fala sério. Deu uma chuvinha, mas... Chuvinha? Não. E chovou pra caralho. Caraca, agressividade, cara. Me ouve, pelo menos, pô. Não. Como é que agora eu não esperava que essa porra fosse sobrar? Você achou que ia deixar o nego subir de chapéu à toa, assim, né? De graça. Ou entregar a coisa. De graça. Agora... A próxima fase é entrega, né? Caralho, que rode esse barulho, mano. Sobrou uma ficha e falta um jogador escolhido. Ah, sou eu. Sou eu e o Henrique. O Henrique ainda não escolheu. O seguinte. Tá, suave. Vai na página do seguinte. Já voltou aí? Já voltou a dar conta pro Guilherme? Voltei a dar conta. É, tu não ia tirar o cara do Guilherme. Ah, não. Isso eu vou tirar ainda. Só que eu tô... É que a ordem que eu tô fazendo importa. Ah. Rebelde é essa, meu irmão. Vamos conversar. Que isso, jovem? É o urso, né? Que isso, jovem? Senta aqui, vamos conversar. Não funciona. Porque a ordem que eu tenho que fazer é que importa. E nesse jogo tem essa questão de que tem que ser feito na ordem, certo? Por isso que ele dá também essa oportunidade de você ter as ações livres pra fazer a qualquer momento. Senão isso se tornaria impossível. Seria impossível. Se você só pudesse fazer trocas e tal em determinada fase. Caraca, é assim uma parada assim impossível de jogar. Aí ele dá essa liberdade, ó. Fazer a hora que você fizer. Pronto, fechei. Consegui fazer tudo que eu queria. Agora é outro jogo. Agora vem o Márcio aí também que vai. Pô, com três entregas, com três burros eu fiz seis entregas nesse turno. Olha. Nossa, hein? Essa porra é coach, hein? É coach. Que isso é, pô? Coach de envelho lá. Ai, que pariu. Usando duas cartas. Consegui fazer entrega pra caralho. Que acalma, hein? Ele já tem dó, né? Mesmo assim, ainda continua em ritmo. Mas tá tranquilo. É na Twitch que você liga com a... Não é na Riot. Na Twitch você conecta... Tu... 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 Achei aqui. É, não. É porque o Warframe, ele tem como você ligar com a Twitch. O Steam tem como se ligar com a Twitch. É diferente. Tava apanhando aqui. Agora foi. Agora é hora de brilhar? Sei, não. Conectar o Twitter também. Ah, não. Deixa eu fazer. Escolhi o errado. Caraca, ele desfez tudo, mano. Puta que pariu. Ele volta o seu turno inteiro. Ele volta o seu turno todo. Então... Isso, cara. Isso pra cá. Tá. As duas. Ação extra. Eu acho lá grande a maneira, mas acho que as mecânicas dele deixam ele meio complicado demais. Ele já é o oposto do True Day. Na verdade, é disso. Ele deixa o jogo mais complicado online do que na mesma. A versão digital dele, pra essa liberdade, ele dá aquela arranhada. Ele acaba deixando mais complexo o jogo do que ele realmente é. É uma plataforma, né, filho? Aí, tipo, o cara tem que fazer dentro das limitações da plataforma. Quando você pega o jogo, que ele é feito, né, pro jogo, tem tudo. O jogo, normalmente, ele fica mais azeitadinho. Você vê o True Day. O True Day é... Eu queria ter uma experiência, de repente, jogar o True Day, só pra teste mesmo. Aqui, na coisa, ver como é que eles ficaram. Como é que eles ficaram. A única coisa que ele... De diferente aqui, pra versão da Steam, são a... Ele não te abre as opções que você tem pra executar. Você tem que ir na opção que você quer. Então, você tem que saber mais o jogo, entendeu? Tem que saber mais o jogo. Não, tudo bem. Assim, eu vejo a diferença entre automações. Foi o que o Marcio falou. Às vezes, a forma de o cara automatizar o jogo e ele te dar os avisos, ajuda. Como aqui tudo é muito skip, teste, essas coisas assim, pela escolha do cara que fez a automação, o jogo meio que te dá duas opções pra mesma coisa. Aí, isso, no início, confunde a cabeça um pouco. Fazer uma entrega restante. É, pra ganhar entrega. Esse aqui, eu faço. Faço. Quando é que aparece o outro porquinho, hein? O outro porquinho, ele tem uma fase. É depois de botar uma carta na mesa. Parece o outro porquinho. É quando dois porquinhos fazem o terceiro porquinho. Ah, tá. É lá no início da... No início do... Mas tem que ter dois porquinhos. É, depois que você coloca as coisinhas do lado direito, tu vai resolver do lado esquerdo. Você primeiro bota lá a plantação, depois bota o porquinho pra fazer amor. Os porquinhos pra fazer um amorzinho. Pô, hoje, cara, eu recebi uma... 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 Uma DM no Instagram, cara. De uma empresa do Canadá que tá fazendo um escape room de cartas, sabe qual é? Cara. Só de cartas. Maneiro. Aí me mandou as paradas em inglês, né? Aí eu usei o meu inglês penitenciário, resolvi. Aí eu falei que podia mandar, que não tinha problema nenhum. O problema só era a alfândega brasileira, que podia dar uma facadinha. Aí ele falou, não, a gente vai pagar a parada e tal. O problema não é pagar o postal, o problema é a empresa. Aí eu mandou a galera aqui. É, é uma cartinha, né? São cartinhas. Sim, aí provavelmente não deve dar problema. Aí você enviou isso nos próximos dias. Ok, obrigado. Esse eu sei. É porque teve aquele caso do... Ficou sabendo daquele caso do pessoal que recebeu de presente, né? Uma... Acho que foi um clube de astronomia. Uma biblioteca. Eu tenho medo de vocês vão comandar droga, mano. Recebeu... Tal de Mobile Escape. É um perfil no Instagram. Mobile Escape. O cara recebeu óculos de papel, cara. E alfândega queria cobrar. Acho que era... O Márcio lembra disso? Era tipo uma baba que os caras queriam cobrar. Márcio, tá tudo bem, cara? Tô preocupado aí. Tá tudo bem, cara? Tô escolhendo a carta. Você tá sorumbático? É, você está mais silencioso do que o normal. Você tá muito sorumbático. Sorumbático, como diz o... O profeta. Você está mais surubético, tia. Surdiabético. O bom desse jogo é que aqui é muito CBN, né? Dá um banho de news. Em 20 minutos tudo pode mudar. Sai um dadinho lá em cima que tu tá de olho grande, mano. O bagulho já funciona absurdamente. Eu botei a carta, ela não foi? Ah, ela sumiu da mão. Ela só aparece depois que você passa. Agrícola aqui. Deveia ser isso. Só fazer a mão. A rendimento. Essas são os rendimentos. A dinheiro, ações extras. Fechou 5,83 hoje, é isso mesmo? Tá foda, né? O quê? Jesus Cristo. Não entendi o quê? O dólar fechou 5,83. Que delícia. Que delícia. O jogo me deu uma roubada aqui. O jogo não te roubou. Não, eu cliquei. Eu cliquei tudo e o jogo não mandou pra cá. 5,83 o dólar. Delícia. Ainda bem que já tá pago o bagulho lá do Roll20. Se bem que é quando a fatura vence, né? Não, não é mais. É quando compra? Não sei se teve alguma mudança, mas até então eles tinham mudado a regra. É quando você... Agora é assim, você comprou, pagou e é aquele valor. O dólar não muda mais. É no dia que foi feita a compra. Não muda muita coisa, né? Tava o quê? 5,10? Não, muda. Muda porque agora você sabe quanto você vai pagar. Se é caro ou se é barato, mas você sabe quanto você vai pagar. Antigamente você comprava um negócio com dólar a 2 reais. Tipo, aconteceu hoje. Você podia ter comprado alguma coisa no... Compra o telhado agora, Henrique. Não tem dinheiro. Você passa. O cara comprava o negócio no começo do mês. No final do mês, o dólar era 4 reais. No final do mês, pagava 5. Porra, obviamente era foda. A companhia de cartão falia disso. E aí, Fabrício? Vai pensando aí, mano. Vai pensando aí que o bagulho tá sinistro pro teu lado aí. Gordo, gorduroso. Quero ver o nosso vinho. É você, Henrique. Vamos passar mais. Essa fase é a fase de só passar, né? Não tem mais nada pra fazer. Não, é eu comprar telhado. É, aí eu agora passar se você não tiver paradinha. Não, mas eu já tinha passado. Não, ele tá lá em cima te pedindo. Isso agora é o máximo. Comprar telhado, eu já tinha passado. Faz ação de telhado aí, Marco. Filha da puta. Caraca, era o que eu precisava. Esse eu vou matacar. Se bem que ainda posso levar ela pra cima, então. Pô, para de fazer barulho aí, ô filha da puta. Caralho. Essa porra desse tic-tac maldito, mano. Caraca, mano. Só serve pra uma coisa isso. Pra marcar na track onde eu tenho que fazer o esporte. Que aí fica fácil do teu voo. Tinha achado um cara aqui com 22 viewers no Valorant. É, o maior silêncio agora. O meu voo vai ficar apertado. É o Guilherme. É, foi agora... Aí, Marcio, me ajuda a achar qual é a palavra que a gente tem que fazer o bicho não falar durante a apresentação no Twitch. Ele mais fala. Porra. Porra, são bons pretendentes. Não, tem que ser uma bacana do tipo aquela assim, é bem bom, sabe? Ou então... Eu nem sei o que tá custando isso. Forte abraço eu não vou pedir porque ele tem um negócio pra isso e é bacana pra galera. Eu mando abraço forte, se fode aí. Não, não, não. Não vou fazer um negócio desse. Tem que ser um bacana. O que você usa tem que querer, sabe? Tem oito mil pra gastar nesse negócio. Cada chefe aumenta muito. Aí que compra o canal com oito mil. Cada dia aumenta mais isso. Oito mil aftercoins. É, ponto pra caralho. Ah, e agora tu escolhe aí, ó, Lohane. Agora não vem a porra de dados. E caraca, maluco, não veio dinheiro e nem veio. O dinheiro não veio é já um sinal de vida. O dinheiro não veio? Vai dar merda, capitão. O dinheiro não ter vindo foi aí. Doloroso. Foi doloroso. Mas se bem todo mundo agora vai fazer bacon pra caralho. Vai fazer comida pra caralho. Filha da puta. Era o único. Filha de mãe solteira. Mas era esse que tem que ir, mano. É esse que tem que ir. Filha de mãe solteira. Isso era mole. Esse não tinha como. Já passou aí, Henrique? Não, porque tem que escolher outra coisa. Calma aí. Pura periqueta. Mas tem que pensar muito aqui, ó. É a cigana Santa Rosa, Madalena. A mulher que eu vivo a sonhar. É, senhor. Sentir falta disso no seu casamento. Isso aí? É, senhor. Mas fica tranquilo, Márcio. Teu casamento valeu por dois, cara. Foi sensacional. Então já são três, né? Caralho, pode escrever. Já são três. Caralho. Nossa. Caralho. Eu vi. O bagulho eu vi lá de trás, né? Esse aí foi o Dunga. Chutou lá de trás. Olho do olho. A bola tortou a área toda. Que saco. Vai, Márcio. Tem que dar uma passada aí. Eu vou pegar o benefício que tu pegou. Isso aí, cara. Calma. É, foi tenta porra. Pode ser que tu tenha esquecido. A precedente. É, a precedente. A gente tá lembrando. Quando esquece uma vez, o seu nome vai ser chamado a atenção, o jogo inteiro. Como o Guilherme, né? Até no jogo que não tem que passar, a gente avisa pro Guilherme que ele tem que passar. Caralho, hoje de estar tendo. O Henrique me fodeu, entendeu? Então, de nada. Mas o Henrique, ele é contratado pra isso, né? De nada. Tu assinou a parada lá atrás. Você lembra lá atrás? Quando a gente tem que escolher entre o Henrique e outro amigo nosso? Tu assinou isso lá. Tá lá assinado. Tá assinado lá. Você virou e falou. Você assinou o Henrique. Aí foi uma opção nossa. O Guilherme tá tirando onda hoje com as miniaturas pintadas bonitonas. Toma com o Henrique aí. Quanto tá com esse exemplo de trabalho pra ficar buscando a internet? Porra, vem apitar não. Já tá apitando já, mano. Maluco nervoso do caralho. Tu tá devendo sete minutos, Fabrício, nesse jogo. É, mano. Tu devendo sete minutos. Eu que não sabia jogar, não tô devendo tanto assim. Não, mas é o canal. Desculpa aí, Fredo. Aí tu tá fudido, mano. Tu tá fudido. A próxima vez que... Caraca, maluco. Cara, tá fudido. É difícil até entender o que tu tá querendo dizer com isso. Quando aparecer a parada assim, pular que tá com o tempo esgotado. Eu vou clicar naquela pula. É que o Fabrício, ele tem metade do tempo da gente. Ele já jogou o jogo uma vez. Tem isso? Tem. É, toda vez que você joga o jogo pela primeira vez, o jogo tem tempo corrido. No BGA, a gente dá o dobro do tempo porque você ainda tá aprendendo o jogo. Entendeu? O Fabrício não tem isso. Por isso que ele tá com esse tempo todo aí devendo. Ainda tem que explicar pros amigos que não lê a regra. Se serve de algum consolo, eu mal tava prestando atenção. Era difícil pra caralho ver sem ver o tabuleiro. Tá bom, cara. Tá bom. Porra, coisa pra caralho, velho. Olhando o tabuleiro já é difícil entender as paradas todas. Falei, ah, cara. Vou fazer a estratégia normal. Eu mimico vocês. Simples isso. Tá em segundo lugar, cara. Não tá mimicando errado, não. Não tá ruim, não. Tá ruim, não. Ah, Guilherme, não tem muita opção não. É um ou cinco? É um meia-baura aqui. Normalmente fazer porquinho. Sobrou. Foda que o jogo me dá uma roubada aqui. Um e disso é vida, Henrique. Não, não. Eu cliquei, cara. Eu acho que por algum soluço na internet ele não aceitou o comando. Eu escolhi uma carta pra descer e ela não desceu. Algum soluço na internet é sensacional. É, perda de pacote. Você tava com um tweet aberto? Foi isso. Discorde, não. Discorde o canal. Ah... Eu já tenho uma entrega extra. Lá vamos nós, pobre, de novo. Minhas casinhas estão tudo destelhadas. Tudo bem. Tudo destelhadas. Tudo bem. Não tenho dedos pra cor. Melô do leproso. Não é nada. Henrique... Tu que escutou isso, não, cara? Já não tenho dedos... Sim, quando eu tinha 11 anos de idade, Henrique. Quinta série, total, é. Exatamente. Tipo, bota aí uns 20 anos atrás. Eu não sou novo, cara. Eu não tenho que responder a minha idade. Eita, caraca, maluco. Tirou onda de Matusalém. Pessoa, quando ela é idosa... Falou novinho, né? Matinho. Falou novinho. Essa cutis aqui, rapá? Ó. Porra. É muita cutis. Já tá papai papudo, rapá. Ih, mané. Chamou de papudo. Caraca. E a Gresha. Totalmente graça. Gratuito. O que vai sobrar? O que a gente vai poder fazer extra aí, Guilherme? É que a gente vai quebrar o pagode de geral, hein? Outro porquinho? Vamos pensar. Olha o Henrique grande porco aí, cantando a calda jogada. Não, fica tranquilo. Eu provavelmente vou deixar porco pra geral, porque assim eu ferro o Márcio. Eu vi isso ao mesmo tempo. Cara, não. O resto não. Mas você se penaliza mais do que você ajuda eles. A gente pode vender antes, Guilherme. Eles podem vender o porco. Tem aonde vender. E toda vez que você ganha porco, você obrigatoriamente vende. Você não perde nada, entendeu? Se ele ganhar um porco extra, ele troca por dinheiro. Não é uma... Vai durar três dias. Tem ação extra, cara. Que lhe ação a qualquer hora. Não, não. Não importa ação. É automático. Se você tiver porco e ganhar um porco do dado, você vende. Você não tiver espaço pra entrar. Entendeu? É automático esse jogo. Aqui no jogo? No jogo físico eu sei que é. Mas aqui... No jogo físico a regra é assim. E o manual desse jogo que eu li aqui também é assim. Diz que é a mesma coisa. Beleza, mas será que ele faz automático? Eu prefiro vender ainda. Eu acho que ele vai fazer automático. Mandar rebutar o servidor vai ser foda. Nesse caso... Aí vira Matrix. Eu queria que você pegasse o porco. Tá precisando de três dinhos. Eu queria que ele deixasse o porco. Não é isso que você quer que ele deixe. Não, não. Eu queria que ele pegasse o porco. Eu preferia subir dois na CIS. Mas se você deveria clicar no desfazer aí, né? Caraca, o Guilherme com a voz dele... De que já bebi o Caciu diz pra caralho. Deixa eu aumentar essa porra. Não, é que ele fala às vezes mais longe ou perto do microfone. Ele mexe no microfone. Não, eu falo às vezes mais baixo e mais alto mesmo. É que tu aumentava com o risco de ficar surto do que a pouco. É. Boaça. Isso aqui, isso aqui não vai dar certo. Vai, malandro. Não vai dar certo. Isso aí vai quebrar o pagode. Quebrar o quê? Que pagode. Tá falando sozinho aí, seu doido? Ele tá fazendo a conta mental, porra. Deixa ele fazer a conta mental. O cara é livre, porra. Essa liberdade aí. Vamos viver. Me diz o que fazer com essa tal liberdade. Estou na solidão. Aí se dá uma música, hein? A música. Boa, cara. Se a gente... É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Tá demorando. Ah, não. Tá tendo, né? Não, não. É uma lojinha aqui. Tô pitando no meu ouvido essa porra. Ah, estourou o tempo. É uma lojinha que o Bicho adora. Ele deu lá pitando nele. É um tuta, tuta, tuta. Tu tá de férias ainda? Quê? Tu tá aí de férias ainda? Não, voltei hoje, cara. Voltei hoje. Voltei hoje. Aquelas férias que não foram férias, né? Convenhamos. Não, cara. Eu vou te dizer que vale a pena. Eu tô trabalhando pra caralho online. Então, sendo mais complicado do que parece. Saiu a nova temporada do Modern Family na Netflix? Modern Family não. Modern Family tá no Globoplay. Não, mas eu acho que voltou pro Netflix. Tá no Globoplay. Uma Modern Family também tá no Netflix. Eu vi as primeiras no Netflix, aí depois parou. Mas é um brother meu. Eu gosto muito de Modern Family. Acho muito bom. É maneiro pra caralho. Voltou. Voltou? Quantas temporadas? Porra, voltou todas. Eu acho que foi a terceira eu vi inteira. A terceira eu vi inteira. Globoplay tava anunciando agora há pouco. Temporada? Vi a quarta inteira. Não, mas tem uma que eu faço. A gente tem na Globoplay, tem na Netflix. Você aí, ô Márcio. A extensão. Sexta aqui. Foi até a sexta. Uma coisa nem pede a outra, Márcio. Então, a quinta temporada. Aqui no Netflix tem até a sexta temporada. Eu vi até a sexta temporada. Então, o que ele tá anunciando? A sétima temporada, então? Então, a gente tá na Netflix. Viu? Você fez alguma ação, Márcio? Vendi primeiro, Henrique. Você vendeu primeiro? Mas ele te deu a opção ou você já fez automático? Eu fui lá e vendi, cara. Vendi pra não dar merda. Como ação. Pra não dar merda. Não tava afim de testar. É, deixa pra testar outro dia. Foi, foi. Lotou, lotou. Beleza. Eu descobri que não dá pra ficar comparando Netflix. Eu tô vendo. Que não é de vocês. Eu tô vendo o... A última dança, The Last Dance. Do Michael Jordan. Caraca, sensacional, né? Eu me lembro que na época eu fiquei putaço. Que o Pipin tava de fora. Que não trazia. Aí tá contando todos os bastidores da parada. Muito bom. Muito bom mesmo. É o Dorito. É o Dorito. É o Dorito. O Helsink no Casa de Papel. Dorito. O Helsink no Casa de Papel. Cara, que eu vou dar um... Eu juro pra vocês que eu vou dar um soco nesse cronoma. Bom, já tá virando padrão, né? Se falar isso, então... Vai, Guilherme, entrega. Faz as coisas, entrega. Tá. Eu vou fazer... Eu vou mudar minha jogada, porque eu vi uma parada muito importante. Eu vou fazer uma entrega grata a ver esse de baixo. Para de apitar aí, filho da pula. Faltam quantas rodadas? A gente tá na quarta rodada, né? Faltam mais um. Não, faltam mais dois turnos. Tem a quinta e a sexta, né? Isso. Então, fechando a quarta. Alô, Rami Babalu aí, ó. Raio laser. Fez primeiro? Ah, desculpa. Vou voltar aqui. Calma aí. Não, não. Deixa eu ligar aqui pro BGA. É porque mudou a ordem. Antes eu jogava antes. Alô, do BGA? Oi, BGA. É porque a ordem de turno é modificada antes da entrega. Ah, que é o Fabrício do Aftermath, tudo bom? Aquele canal com grande relevância, tudo bom? Então, tô ligando pra você. Dá pra voltar o servidor aí, que eu vou fazer uma jogada errada pro Henrique vencer? Vencer? Ah, tá cheio. Cai com o perdimento, cara. Ah, tá bom. 21 contra 13. O Henrique já tá avisando aqui que o servidor tá muito complicado, cara. Muita gente usando. Tem mais de 30 mil usuários. Não vai dar pra resultar. Ah, é pro inferno. Então tá bom. Isso é deboche? Tá bom. Beijo, querida. Tchau. Ah, é pro inferno. Beijo, Alba. Ela mandou um beijo pra vocês também. Ah, Guilherme. Calma, pô só, pô. Porra, podia estar no karaokê hoje, hein, Guilherme. Pô, antes, creme. Eu tô com medo do que vai ser minha vida depois que acabar essa porra. O que mais quero fazer, cara? Cortar o cabelo, maluco. É, tô em roto. Eu tô com um black power aqui na cabeça. Corta você, pô. Pede o jogo pra cá. Pô, maluco, meu cabelo já é ruim com um cabeleireiro. Juliana, eu meti a tesoura aqui. E aí, vai por alguém que conhece você a todos esses anos. Você não vai ficar muito pior, cara. Só tem duas pessoas que podem cortar isso. A Juliana ou o Guilherme. Tem que ter intimidade. Pô, pois é. Eu acho. Segurar no cabelo, dar aquela puxada. Aquela puxadinha, né? Saber fazer. Eu tô... Dois de vocês. Eu vou dar quit. Eu vou entregar o jogo. Eu vou dar quit. Beijo, quit. Eu tô gravando vídeo de cabelo gigante, mano. Eu já tô ficando aqui com uma... Com uma costeleta, mané. Chuchada já, mano. Já tá criando até money. Eu tô pensando seriamente em raspar o cabelo pra agredir a sociedade. Raspar o cabelo mesmo. Pô, vão dizer que é fake news, cara, se fizer isso. Um aluno... Um aluno... Nego, pode brigar contigo. É, caralho. Vou falar aí que eu sou otário, caralho. Deixa eu ver aqui comprar alguma coisa extra. Para de botar pilha aí. Foda-se você, cara. Eu não vou sair do lugar nem. Dá uma volta na lagoa, cara. Vou pegar sol. Fica fome. É, só vontade absurda de ir pro... Porra é essa? O que vocês estão fazendo, né? Hein, Guilherme? É, provavelmente Guilherme. Sei lá, é. Aula de árabe. Aula de árabe. Provavelmente o Guilherme escutando algum vídeo aí paralelo. Ou o Márcio. Paralho, é o Márcio. Vai fazer duas entregas. Joguei comendo aí a focaccia, pode ver a gente. Não tem nem mais o que entregar. Ah, tá sem produto, né? Aham. Não, mas esses três... Esses, quando ele entrar, também vai entrar rasgando. Ah, esses seis aí. Eu garanto, eu prometo pra galera que... Assim que eu tiver os vídeos mensais gravados, Eu vou botar sonzinho na... Pra custo, sonzinho de fundo. Passou, Márcio? Só dois que... É muita confirmação, mas tem que ter, Porque se eu ver, tu erra, meu irmão, fudeu. Vou comprar um telhado, meu irmão, cacete. Verde confirma. Nossa. É o skip e o passar dele é a mesma coisa, E o cara criou duas situações diferentes, tá, cara? Pô, Fabrício. Como é que o nego decide qual o vídeo que vai ficar na página do BGA, tu sabe? Bora, Lime Arena? É. Eles procuram dentro do idioma, pra ajudar, né? Aí. Eles procuram dentro do idioma. E se eu não me engano, acho que só eu e Coelho falando do Lagranja, né? Explicando regras, acho que só foi eu e ele. O Jack fez um game e o Coelho. O engraçado é que tem o teu, de um lado, e o do Coelho. Se você apertar pra baixar o manual, em vez de baixar o manual, ele joga pro vídeo do Coelho. Isso aí. Porque não tem manual em português. Tem, claro que tem. Esse jogo saiu em português aqui. Esse tem online, entendeu? Tem, eu baixei. Não, beleza. Não aqui, mas na Ludopédia, mas tem. Caralho, vai tomar no cu, errei a porra do negócio. Não. E no bagulho errado. Tem um andu aí, cara. Não tem, não. Se fodeu. Mas o que que tu pulou? Tá aqui. Olha, eu disse, você pode fazer na qualquer hora de procurar porcos. Eu falei, beleza, vou fazer uma ação extra, vou comprar um segundo porco pra ele me dar um terceiro. Aí eu cliquei aqui, ele vendeu o terceiro porco. E tipo, foda-se. Não, é porque tu tem que clicar no espaço pra colocar um novo. Tô ligado. Mas não tem o andu aqui. Ele fez, ele tipo, fode, foda-se. Não, não. Mas ele não tá aparecendo nenhum andu. Tem um andu de espaço todo o seu governo. Passar ações a qualquer hora. Só isso. Não tem nada. Você pode queimar mais, vai sair mais caro. Mas você pode comprar dois porcos. Porra, genial, cara. Não sei como é que eu não pensei nisso antes. Não, não é a melhor coisa, Guilherme. Pois, agora sim. E é garantido de que eu não vou poder vender acidentalmente um porco. Não, ainda bem que você me contou isso. Mas obrigado. Valeu pela sugestão, mas passo. Então, o que sobrou fazer? O jogo tem seis passos, mas aparentemente tu não pode fazer esse tipo de andu. É, não ter esse andu aí foi ridículo. A quantidade de coisa que ele bota, ele não botar isso foi ridículo. Porra, vai tomar no gol, cara. Isso é muito escroto. Foi desnecessário isso. E ele também me perguntou se queria confirmar não a venda, né? Eu perguntou. Não, não perguntou nada. Cliquei, ele já foi, trocou tudo e acabou. É, não é bacana mesmo, não. É um jogo que te dá bastante pergunta, né? Tanta confirmação. Pois é. Tipo, você precisa passar três vezes o mesmo round. O mesmo round. Pô, eu olhei lá, vai na guia de jogador, ele não mudou o round. A gente vai passar na ação que eu já passei, já. Olha a rodadinha aí. Porra, aí gostei que chegou pra mim que eu precisava. Tô até emocionado. Vou até jogar errado pra não falar que eu te levantar. Ai, ai. Eu vou acabar com essa comédia aí. Porque você não é comediante, tá ok? E duas metamorfoses. Primeira metamorfose é isso aqui em vinho. E a segunda é isso aqui em comida. É isso aí. Pode passar. O rain keeps falling. Tá. Tá só cantor nessa porra. Só cantor nessa porra aqui. Porra. Aqui é também o poder voice. É. O poder voice. É voice prazer. Vocês viram a versão da musiquinha? Lembra do Toy John Error? Não lembra? Do joguinho do Mega Drive? Toy John Error. Toy John Error. Tá caçando peça de nave na terra. Lembra? Não, não lembro. Tinha uma musiquinha bem legal no jogo. Fizeram a versão... A própria SEGA lançou uma versão do novo dele. Ficou muito maneiro. Vai entrar em crise aí, mané. A administração do Henrique. Depois do jogo de hoje, tá perdendo direto aí várias. Passou vergonha no Rufo de Galax. Não. O Rufo de Galax vai seguir errado. Vai em paz. Irmão. Vai dar merda aí. Não, esse jogo eu joguei mal mesmo. Joguei muito mal. As cartas me induziram a fazer uma jogada que não valeu a pena. Não foi boa. Achei que ia ser uma boa estratégia. Achei errado, otário. Igual a história do Guilherme com o Blue Raven. Vou pensar. Acabou o jogo. Foi surpreendente, mano. Como esse jogo acabou. Isso aqui é porco. É assustador. Cara, eu acho surpreendente até a página 2. Que a galera, os lojistas, fizeram umas ações, uns descontos bons. Não, tudo bem. Acho que seja uma parada alta por mês. Foi uma parada boa, sacou? O Lucas falou que em menos de 24 horas o botão dele. Cara, foi engraçado, cara. Que hoje o vídeo que foi pro ar foi sobre isso, né? Com conselhos lúdicos que foi hoje. Tipo assim, eu recebi umas 6, 7 perguntas sobre o Blue Raven. Aí eu acabei fazendo o final do programa tudo falando sobre o Blue Raven. Aí eu falo no vídeo que esgotou. Aí um cara bota no comentário, esgotou aonde? A loja, não sei o que, não sei o que. Botou mó textão, né? Aí o maluco embaixo. Essa loja não tá fazendo pelo preço promocional. As lojas fizeram, já esgotou e tal. Já esgotou no estoque da Galápagos. Aí dá 5 minutos, o cara volta embaixo assim. Esgotou na Play Easy. Essa loja também já esgotou. A forma de pagar em não sei quantas vezes dividido em 100 juros. Foi muito bom. O foda, cara, que eu tô vendo, por exemplo. A gente é mais tranquilo, mas eu tô vendo muita galera. Aquela galera que só compra se for tudo completo, né? Porra, são mais de mil sleeves, cara. Olha o quanto o cara vai gastar dinheiro. A loja, cara, tá doido botar sleeve num Gloomhaven, maluco. Mil sleeves, cara. Vai usar, cara. Tu não vai usar o jogo pra isso, pra precisar disso. Vai precisar de mil, de mil sleeves, né? Aí tu fala essa parada, o cara... É porque tu é criador de conteúdo, tu ganha o jogo. Não é essa parada. Faz a conta aí. Conta aí o pacotinho de sleeve. Pacotinho de sleeve. Não, sacaram pra cacete, cara. A gente já cansou de fazer essa parada. Não, faz essa porra agora aqui que eu falei. Cara, pra mim, sleeve só vale a pena se o jogo realmente é um tipo um jogo que as cartas ficam na mão, que gastam... E que você joga pra caramba. Olha só. É um dominion da parada. Um Magic the Gathering. É, o dominion. O dominion é um jogo que tem cartas pra caramba. O dominion tem cartas pra caramba e que quando você só tem a caixa básica, vale a pena. Olha só. Sleeve. Sleeve padrão da Bucaneiros, que é o tamanho padrão normal. Vou repetir mais uma vez padrão, porque eu tô falando padrão pra caralho. E são 100 unidades cada pacotinho. Vai ser 150 reais só de sleeve. Vai ver. Se você botar no valor do jogo, cara, é um oitavo do valor do jogo. Cara, e outra coisa. Imagina tu botando mil cartas no sleeve, maluco. Não, é outro jogo. É um jogo. Vamos fazer um... Chama as crianças, vamos fazer um jogo aqui. Por exemplo, eu botei sleeve do Seven Continents. Mas eu só botei sleeve do Seven Continents porque o kickstart deu os sleeves. Eu não gastei um centavo. E tu ficou dois anos aí com o Seven Continents, cara. Que é sete quilos de carta. É. Sete quilos de carta. Na verdade, é mais, né? Porque agora são duas caixas, né? Todo mundo falando... Todo mundo falando dos dez quilos do Gloomhaven. Mas o Gloomhaven tem dez quilos dividido em miniatura, tabuleiro. Tem uma porra de coisa. O Seven Continents são sete quilos só de carta, maluco. Que tal. O Gloomhaven é zoado pra caramba. Caralho, isso é muita coisa, cara. O cara, sei lá. Aí teve um cara que perguntou e eu respondi. Falei que não tinha como ajudar, cara. Porque o cara perguntou Gloomhaven ou Frosthaven? Caraca, o Frosthaven acabou de financiar agora, maluco. Porra, eu não sou sinistro assim de já ter jogado o jogo? Ó, o Bousada, o Camilo, o Márcio e um outro brother que eu esqueci o nome agora eles estão jogando desde que eles compraram Gloomhaven. Os caras chegaram agora a completar 52 missões. O Gloomhaven tem 104 missões, 106 missões. Os caras chegaram na metade e já estão há quase dois anos e meio jogando, velho. É, não. O Gloomhaven parece que é jogo pra caralho. Porra, cara. O Gloomhaven é jogador. Caraca, eu não me vejo jogando 50 missões de um jogo. Só se a gente jogar esse Dendium Crawler vender todos os outros Dendium Crawler que a gente tem... Não, é aquela parada, velho. Tu vai jogar a perder de vista, sabe? Tu vai jogar durante... Um ano jogando esse treco. Dois anos jogando esse treco. Pô. A perder de vista e ficar de boa mesmo. É, vai ter que jogar de boa, né? Vai jogando. É, vai jogando. Tipo, deixa. Bom, pegar... Um último golinho de vinho. Primeiro escolhe a carta aí. Eu já escolhi. Ah, tá, beleza. Que é o que faz todo mundo junto agora. Eita, tá instalando alguma coisa aí. É o Guilherme. O Guilherme tava tirando o microfone. Ele fica instalando. Ele não tira mais. Ele pegou aquele de Bluetooth. Ele foi andando pra cozinha. Deve ter ido batendo na lapela alguma coisa. Inclusive, acho que ele está chutando a gente. Só deixa o MUT que tirou. Vamos entregar. Entregar porra torrada. Fabrício tirando onda com a pontuação. Estamos de volta com a programação normal. A parte boa, o jogo é que você vai jogando. Ele não é muito difícil de você pegar o ritmo das paradas. É, depois que você acostuma, né? É, e não demora. Porque tem jogo que você vai jogando e as paradas que quebram tanto as pernas. Depois tu não consegue fazer mais nada. Não é o caso aqui, né? Dá pra ver que... Mas, como a gente jogou há muito tempo atrás, a última vez que tem mais de um ano, não tem? Tem, com certeza. É aquele jogo que você jogando uma segunda vez, tipo o Rolfo de Gás, que a gente reclamou no início, depois que foi outro jogo que a gente jogou, jogando uma segunda vez em sequência, não hoje, mas, por exemplo, semana que vem ou outra semana... Sim, era um aborto. A regra vai estar bem mais fresca na cabeça. E vai ser completamente. Vai ser um outro jogo bem mais discutado. O Henrique me desculpa pela pontuação medíocre. Não, mas eu gasto tanto ação medíocre que eu fiquei com o filho ruim, cara. Mas eu falei isso no início. Eu assumi, eu joguei mal. Joguei mal pra caralho. Joguei bem mal com esse jogo. Ler a... Saber as regras não te faz jogar bem, não. Tô sacaneando, Henrique. Não precisa ficar na defensiva. Quem disse que eu tô na defensiva? Quem disse? Tava tomando porra. Já que você mencionou, vai tomar no porra. Olha os palavrão aí, hein, para ele. Aí o maluco do canal do Fabrício, depois... Ah, vai ter um monte de vídeo. Pois é. Não, palavrão. Pois geral vai falar o quê? Só agressivo. Só agressivo. Isso é porque ele só vem a gente jogando online. Quero ver o dia que a gente fizer uma mesa mesmo, e ver a gente saindo da porrada. O quê? Vai vir no celular. Não sei do que que você tá falando. Quando a gente tá sentado na mesa, todo mundo jogando, e um... Sacaneando, Henrique. E um faz uma brincadeira, e pelo menos todo mundo vai perder a linha. Pessoa, vai lá, faz esse tipo de coisa, depois é, é assim. Não entendo até hoje como aquela mesa de vidro se quebrou. É depois que ele deixa botar mais paranauê. Sabe que o cara não entendeu quando vem esse ué, né? Ninguém não, né? Ué. 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 Não, eu não deveria ter passado, mas dá tempo de fazer ainda o que eu quero. Então tá... Alguém entendeu bem o jogo. É coisa pra cacete, né? Pra alguns jogos, alguns euros desse, cara, como tem muita coisa olhando assim, a versão digital não ajuda muito. A falta de tridimensionalidade te distrai, às vezes. Muita cor na mesa. Muito colorido, né, Guilherme? Muito colorido. Fica ligado bem como é que funciona. É Lohan, hein. Tô jogando. Calma aí. Dá uma olheira. Entrega, Lohan, hein. Não, 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 não. Não, não, não. Guilherme. Grego. Estratégia. Out of blue, né, Guilherme? Vai ter mais um turno ainda? Esse é o último agora. É, o próximo que vai começar é o último turno. O próximo que ainda vai começar é o último. É. Fechou agora, fiz tudo, vai pontuar. E agora vai começar o último turno. Eu achei a crítica que um cara fez a esse jogo, em relação ao tabuleiro, a única que ele fez que eu achei que é pertinente. Que é a questão da posição. Porque aqui o jogo faz a pontuação pra gente automaticamente. Mas no jogo normal, você botar os tokenzinhos nessa área cinza atrapalha na hora de você pontuar o mercado, sabe? Você acaba contando aqueles tokens sem querer. As ações ali no final, que depois que você completa o bagulho e que você pega aquele tile, ela te dá um ponto? Alguns te dão um ponto. Por exemplo, o que você tá, o único que pede que você tá, você vai ganhar a pontuação igual da onde você tá na fiesta na hora que você pegar o tile. Não, eu tô falando do... Quando você... Beleza. O Henrique tá lá, o amarelo. Ele tá pra botar o terceiro bagulhinho ali. Aí ele vai ganhar o tile ali, marcador de ofício. É isso, né? Marcador de ofício. No tabuleiro principal. Sim, isso. Aí tu ganha esse tabuleiro. Isso vale algum ponto? Além de você ser o primeiro carinha a colocar lá? Não, eu me lembro não. Isso aí só te dá ponto por causa do jogo em si. Se eu tivesse pego isso no início, eu teria uma caixa todo turno. Mas... Não, sim, não. Os azuis... Tem um ponto aqui, gente. Olha aqui, no tabuleiro você vai ver que o primeiro que fecha isso daqui tem um VPzinho aqui, ó. Quando vai pra ali, você ganha. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. É isso que eu queria saber. Você não ganha ponto de final de jogo porque eu tenho mais tile do que você, por exemplo. Não. Beleza. Isso é só tile que só dá ação durante o jogo. A pergunta é essa, né? É. Por que o senhor me é traiçoeiro e faz um amor verdadeiro, saco? Poeta. Apaixonado, cara. Tô apaixonado. Caralho. Preciso me... Na verdade, eu preciso me apaixonar. Esse é o problema. Pariu, Fabrício. Porra. Cara, é a única... A única parada que presta na cesta é isso. É. É esse. É esse. Pagode. Esse é o melhor que tem. Não faz essa, cara. Livre do seu paladar. Ah, no final, Guilherme, só pra avisar. Tudo que você tiver na sua fazenda, tudo que tiver na sua fazenda que sobrou, vai ser convertido pra dinheiro como se você tivesse vendido e depois cada cinco dinheiros valem um ponto. Agora o Guilherme... Agora é outro jogo. Só pra saber. Então, assim... Quando você bota o tile, a fazendinha, a fazendinha não, o mercadinho lá, você ganha algum ponto na hora que ele entra, só o ponto que você tira da mesa? No mercado, você ganha o ponto do local que você botou, mais todos os tokens que você tirou. Tá, beleza. Aí no final ainda conta ponto tudo de novo? Ou é logo no início do round? Não, só conta no final pela quantidade de tokens que você tem lá. Que você tem. Isso aí. Tá. A pontuação do mercado só conta quando você entra. Beleza. Caralho, eu vou ter que pensar muito agora. Queimar? Ufa. Ah, caralho. Eita, caralho. É, tá buzinando aqui. Só mais ruralidade, peladinho. Só mais ruralidade. Caralho, agora ficamos aí. Não, não preciso de dois vinhos. Desfaz. Entende essa porra aqui que eu tô fazendo. Eu não preciso de manufaturar nada. Esquece. Você não precisa de manufaturar nada. Tudo tá o quê de manufaturar? Você precisa realmente entregar. E essa entrega? Estas aí. Criando? Tuas amigas? Não, aqui eu não cria suas amigas, não. Aqui é só... Por que bacon? Fazer vaquinha no rolo aqui. Peladinho, onde que tu mora mesmo? Tu falou essa parada uma vez. Acho que eu esqueci. Perguntou onde tu morava. Falou, Henrique. Tudo é convertido em dinheiro e vale ponto. Tem alguma escala? Para cada cinco, um ponto. Peladinho, mandou um pra caralho. O mod já deu logo um expurro nele. Só que de máscara, né? O teu bot tem umas paradas que ele impede-se de jogar e de falar. Eu nem sei como configurar isso. Procureça. Mandei uma vez de boa, um negócio assim, de tudo junto. Ele falou, mas se é palavrão, eu não vou aceitar, não. Não, a Camila no outro dia mandou vários smiles juntos. Tomou de chamada também. Tem gente pra caralho. As paradas são complicadas. É, cara. Niterói vai virar lockdown, né? A partir de segunda-feira, ninguém mais pode sair na rua. A não ser que seja pra ir no mercado e na farmácia. Se não radicalizar, maluco, a parada vai escalonar numa sequência absurda. A gente tá virando 600 mortes. Aqui no Rio, tá dando merda por causa justamente de Caxias, Campo Grande, Nova Iguaçu. Esses três são os grandes focos aqui. Estado, né? É, é. E Campo Grande já passou Copacabana de morte. Copacabana tava foda. Copacabana tava foda-se total. É bom que essa galera que tá doida pra uma ditadura voltar vai ter, tipo, uma ideia de como é que funciona, toque de recolher e tal. É, vai, recorda era viver, entendeu? Então... Foda, meu compadre. Tá foda, peladinho. Tá foda. Essa galera aí, ó. Essa galera aí é brincadeira, bicho. O Maurício tá lá, a mufa. Tô sentindo o cheiro daqui, velho. Pô. Irmão. Tá, como? Aqui é jogar em casa. É como se eu estivesse jogando em São Januário, mano. Pô, eu achei esse negócio de o pessoal como tá se comportando, né? Eu fiquei surpreendido como é que o Mundial tava se comportando. Porque, eu fui lá hoje, você entra na fila, os caras tão jogando álcool em gel na mão de todo mundo que tá entrando. O cara, antes de entrar, tem que limpar a mão e medindo temperatura depois que você entra no mercado. Mas eu posso te falar a parada, Henrique? É, eu tenho que limpo. Posso te falar a parada? O Mundial é inferno. Não existe... Todo mundo sabe disso. Todo mundo tá ciente disso. Mas é o único mercado que eu conheço que tem organizador de fila. Sim, é verdade. Eu não conheço nenhum outro mercado, nenhum outro no lugar do Rio de Janeiro, que tem um cara pra organizar a fila independente do dia. Porque tem os caras pra gerenciar, porque rola porrada. Aquele de Botafogo, cara, eu trabalhava muito de Botafogo. Puta que o pariu, mano. Mas assim, entrando lá, os caras medindo temperatura, as filas todas demarcadas no chão, distância, certinha, pra deixar entre um e o outro. Todas as filas demarcadas. E assim, e controle total. Só que tava entrando, acho que, sei lá, quantas X pessoas. Aí o Pelaginho botou aqui, ó. Depois que entrava, saía outro. O Pelaginho botou aqui. O Carrefour de Caxias tá tendo esse esquema. De controle de temperatura de quem é. Controlador de fila. Cara, infelizmente, as pessoas só acreditam quando acontecer com elas. Esse é o brasileiro, mano. Esse é o brasileiro, sacou? É, se não sentir na pele, não vai. É, meu irmão, uma amiga minha, ela trabalha, ela é enfermeira, já tá ficando isolada. Porque ela teve os sintomas, sacou? E ela mora com a mãe, que é de idade, cara. A parada pica. E ela é enfermeira. É pica, meu irmão. Complicado, né? Meu irmão, a galera tem que entender que a parada é séria. Mas infelizmente a gente acha que nunca vai acontecer. Eu já ouvi cara falando, ah, eu sou de Cristo. Estou protegido. Já teve cara falando isso. Olha lá a parada. Ai, fica feio o negócio. É o que tem pra hoje, Pato Branco. Mas olha só, o pai da tua namorada, se ele tomar as providências necessárias, ele pode trabalhar, pode rodar, cara. Mas porra, tu vê taxista aí que para o carro na rua, bota o pau pra fora, mija no poste, irmão. Se teu sogro for desse jeito aí, é foda. Ele não vai se proteger. Não porque ele não queira, porque é dele, cara. É da natureza, né? Cara, a gente sempre só pode fazer o melhor que a gente pode fazer. Ele sendo evangélico já é melhor ainda que ele tenha uma certa noção de cuidado. Agora só não pode achar que é porque é evangélico que não vai acontecer com ele. Aí é foda, meu pai. Agora todo mundo pegando, aquele, aquela sementinha maneira. Aí, peladinho. É complicado. O que eu fico puto é que eu passei e o relógio tá tocando no meu ouvido ainda. O cara já passei, mano. É, ele faz. Para com essa porra, Mauro. Passar de novo e de novo e mais uma vez e outra vez. E fica... Essa porra é funk. Acho que dá um funk isso aí. Viu o vídeo lá do Studer? Maneiro, né? Foi muito maneiro o gameplay lá do Tiranos de Umbreterna. E o bacana é que na edição nem pareceu que eu sofri tanto. Mas foi online? Foi hoje ao ar, no canal do Studer. Mas ele tem online? Ah, não. Foi jogada passada. Não, a gente gravou... Acho que foi em janeiro que a gente gravou. Tá, não, beleza. Deixa o nome até agora. Pô, a gente tem online. O que é que vai... Tiraninhos, né? Porra. E o Tirano podia até... Pô, mas aí, é a fila, né? Porque o Lord of the Deep já tem. O Lord of the Deep já tem há anos, porra. É, Lord of the Deep saiu logo depois, assim. Saiu o jogo, um pouco... Não sei quanto tempo, mas a versão online dele já tem há bastante tempo. É isso aí, peladinho. É Deck Build e Query Control. São dois mecânicas que eu gosto bastante. Panam, 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 panam. Raimi A5, boa noite, meu co-pagem. Cara, estamos 2 horas e 20 de jogo já. Esse jogo, ele não é rapidinho não, mas ele também não é pesadão. Aí você não sente. Não é aquele jogo incômodo. É que a gente joga junto, né? Um monte de fases do jogo, a gente joga junto. Então tudo sente isso. O Lord of the Deep foi lançado em 2017, cara. Só que você tem a ideia. A versão online. A versão digital. É, bem antigo. O Tirano podia ouvir. Tirano podia ouvir, sim. Mas quem lançou foi a Playdeck Inc, cara. Eu não sei nem quais outros jogos eles fizeram. O Raio 65. Eu não sei se vocês três aí algum jogou. Eu já joguei. É, Fabrício, uma opinião sua aqui pra mim. Estou pensando em comprar o Ave César. Aquele de corrida. Foi o que eu mais gostei e mais fácil de achar. Cara, eu acho o Ave César bem ruim. Eu não acho que vai dele, não. É aquele que a Gro lançou, sabe qual é? Que a Gro lançou, que é você seleciona a carta, ele anda a quantidade de carta. Ele é muito simplório, cara. Ele é muito reto. Tu tem que usar as cartas ali. Se tu der um mole, usar uma carta de andar muito e um cara for na tua frente te bloquear, tu já perdeu o jogo. Tu não tem mais como recuperar. Sacou? Eu acho isso bem ruim nesse jogo. Bem ruim. Mas, infelizmente, ele é um jogo de corrida mais fácil de achar, você falou aí. E o custo dele também. Eu acho que ele dá 200 pratas, 220 reais. Um outro jogo de corrida que é muito melhor do que ele é o Jamaica. Que é a Galápagos de lançou. Só que o Jamaica é 300 pratas. É uma facada. Qual das pecinhas, né? É, o Jamaica é uma facada. Se você quer um jogo de corrida... Ah, eu quero um jogo de corrida. É ele que vai ter que comprar. Agora, eu quero um jogo de corrida bom. Junto uma graninha e compro o Jamaica. Deixa eu ver aqui se tem o preço aqui dele. O GT Rally, aquele que a gente jogou, Márcio, foi quanto? É, Henrique. Mas ele vai entrar numa loja aqui no Brasil e vai comprar esse, né? Ah, tá. Ele não tem. Não tem no Brasil ainda. Aquele é divertido. Aquele eu achei maneiro pra caralho. A questão de usar os dadinhos, o pochalante, é bem bacana. Deixa eu ver o preço dele aqui no Ludopia. Tem segundo? Acertado. Ah, é isso, o Ave César? O Ave César dá grow de corrida, não é? Pô, por que que ele tá? Ah, só pra levantar, a empresa que lançou o Lord of César podia lançar o Tyrant também. Porque ele lançou o Twilight Struggle, o Agricola, o Ascension e lançou também o... Não é o Ave César, né? É a Ave Caessa. Ó, tá R$121,00, muito barato, muito barato. Se você quer um jogo de corrida, vale a pena pegar. Eu não acho ele bom, eu não acho ele maneiro, não. Eu acho o gerenciamento de gestão de mão dele bem ok, sacou? Mas tá R$121,00. Agora tu vai ver o Jamaica, que é as duas soluções que você tem. R$280,00, sacou? R$160,00 de diferença aí. É puxado, é puxado. Eu sei que é puxado, mas é muito duro. Isso aí, ó, 90 prato usado. Tá, o Flamir Rouge tu não gostou, não? Ele já botou ali que ele não gostou, ele achou muito simples. Porra, cara, se tu achou o Flamir Rouge simples, o Ave César era o quê, cara? O Ave César é muito mais simples do que o Flamir Rouge, cara. Mas ele já jogou o Ave César? Tu já jogou o Ave César? Tu já jogou? Cara, se por preço... Você não jogou o Ave César? Esse não joguei não é do Ave César? Cara, então se você não jogou, joga, cara. Porque, meu irmão, simples. O Ave César, cara, ele é só escolher a maior carta. É quem escolher a carta certa na hora certa. É isso que ele é. É quase um... Aquele, como é o nome? É o talismã, né? É, quase... Ao invés de rolar dados, você vai ter cartas na mão. E se você jogar uma carta de sete, tu vai andar a sete. É isso. Mas se um cara jogou antes de você, botou uma carta de três, fechou o caminho, tu jogou uma carta de sete, tu quebrou a cara. Tu não vai conseguir passar pelo caminho e o cara fechou. É só isso o jogo. O Frame Rouge é muito mais estratégico, muito mais trabalhado, cara. O Frame Rouge tem o negócio da subida, da despida, tem a questão das burras, né? É bem legal. O Frame Rouge é bem legal, né? Eu sou o último a fazer todas as entregas, né? Então vamos lá. Vê. Tirando as extras, sim. Beleza. Isso aqui vem aqui. Beleza. Beleza. Esse cinco vai entrar. Tem três entregas. Eu vou. Opa, beleza. Tá, entendi. Eu tenho que fazer uma açãozinha do meu cara aqui. Não sei o que não é pra dar pra voltar. Vai voltar o quê? Azeitona já tem. Volta o vinho aqui. Três entregas restantes. Essas três entregas restantes que eu vou fazer vai ser isso aqui. Isso aqui. Isso. Eu tô na fase certa. Tô na fase certa. E vou fazer esta entrega aqui. Vocês entregaram tudo? Sim, é só vocês. Falta só o Marcio entregar aquele seis grandão dele ali, né? Não, e só se vai ter aquela entrega extra agora. Não, beleza. Mas ele consegue fazer isso aí. Eu tenho cinco aqui. Vou botar aqui pra me proteger do seis. É, você não tira o seu próprio quadrado, tá? Só pra avisar. Se você botar um do lado do seu, você não tira ele próprio. Poxa, que pena, cara. Não vou poder fazer a paradinha lá. Então, Raio 65, a parada é a... Tu tá com pouca grana, compra o Ave César. É um jogo de corrida que vai te divertir ali. Mas o Flamir Rouge é mais jogo. Quanto é que tá o Flamir Rouge? O Flamir Rouge tá R$190,00. Tu casar aí, R$70,00, tu pega ele. R$190,00. Eu acho o Flamir Rouge muito mais jogo. Eu acho o Flamir Rouge muito mais jogo. Muito mais jogo mesmo. Ai, conhece esse site aqui, ó, Comparajogos.com.br? É, tem o Comparajogos que ele faz a compração. Ele pega e procura melhor, mais em conta nas lojas. Achei bem legal o site no Brasil. Eu tava procurando o Dai Dai Dai, né? Ele tá esgotando também num monte de loja. Ai, eu achei vendendo na Legion, lá no Interói. Vamos ver se o cara consegue me entregar. Ele pode entregar amanhã. O Lockedash na segunda, acho que ele consegue. Comprar mais uma bolinha. Morreu com aquele carinha ali em cima, Guilherme? Não fez mais nada com ele. Bem, se faltam de corrida, cara, guarda a graninha e compra o Flamir Rouge, cara. Ou joga o Ave César antes. Tu vai ver, cara, o Ave César, eu tenho o que fazer, mano. É só escolher carta e vai embora. O Flamir Rouge é muito mais jogo. Lança do vácuo, lança do posicionamento. É muito mais jogo mesmo, de verdade. O Peladinho, Maracaibo. Eu gostei muito do Maracaibo, cara. Pra mim, o Pista, ele pegou tudo que tem de esqueminha dele ali e transformou em... E fez um jogo maneiro. Não tem mais o que fazer, né? Não tem parada extra. Só que eu gosto mais do Great Eastern Trail e do Mombasa separados. Se eu tivesse que escolher jogar um jogo só, eu acho o GWT, Great Eastern Trail, mais maneiro. Mas o Maracaibo é muito. Desculpa aí. Quanto tempo de jogo foi? 2 horas e 37.